Um vídeo que viralizou nas redes sociais, um ato que salvou um bebê de apenas 7 dias de idade. De acordo com as informações e conforme o vídeo, ele foi salvo por uma equipe da Patamo da Polícia Militar do 10º Batalhão em Rolim de Moura. Conforme informações, a equipe policial encontrava-se em patrulhamento quando, em um momento, foi abordada pela avó. Que estava desesperada com seu neto nos braços. A criança, de apenas 7 dias de vida, havia se engasgado ao mamar, não respirava e já estava com a boca totalmente roxa. Haja vista que o leite havia obstruído as vias respiratórias. Imediatamente, conforme relatos, a senhora entregou o recém-nascido aos militares, suplicando pela vida do seu neto. Dizendo repetidas vezes, salvem essa criança pelo amor de Deus. Em ato contínuo, a equipe policial aplicou as técnicas popularmente conhecidas como manobras de rei linch e, executada de forma absolutamente exitosa, conseguiu salvar a vida do bebê. Após a intervenção totalmente providencial, a criança foi devolvida ao colo da avó e depois entregue à mãe. Os familiares foram orientados a procurar uma equipe médica para realizar a avaliação do bebê, de forma a garantir que o estado de saúde do recém-nascido estivesse seguro. Esse é mais um ato da polícia militar aqui no município de Rolim de Moura.